O presidente do Chile, Gabriel Boric, colocou em operação nesta quarta-feira uma comissão que buscará resolver o conflito com comunidades Mapuche do sul do país, uma zona atingida pela violência. Os acordos, que a princípio podem parecer improváveis e difíceis, lançam as bases para uma solução duradoura e sustentável para o conflito intercultural de longa data entre o Estado chileno e o povo Mapuche. O presidente explicou também que a função da comissão não será elaborar diagnósticos, mas levar os atores a um processo de diálogo e levantar recomendações sobre a matéria. A comissão é composta por oito membros e irá atuar até o fim de 2024. Esta é uma nova tentativa de alcançar a paz nas regiões de La Araucania, Biubiu e Los Rios, que vivem um aumento dos ataques a igrejas, escolas, residências e instalações florestais reivindicados por grupos armados que defendem a causa Mapuche.